Foif Brasil, o seu canal de remix no Youtube Mais um lado embaixador Mais um aqui no estúdio DJ Vitor 10 Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no fraco que tô comendo Pode falar, pode falar Mas fala na verdade que até hoje tu me der Pode falar, pode falar Mas fala mesmo assim é que até hoje tu Beijinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, tá aquele jeitão Fala que não me ama mais no lagar Beijinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, tá aquele jeitão Deixa de lado, bota a mão pra cima que eu Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no fraco que tô comendo Fica aí cuspindo no fraco que Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no fraco que tô comendo Bota a mão pra cima, você é o cara Fica aí cuspindo no fraco que tô comendo Fica aí cuspindo no fraco que tô comendo Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu Pode falar, pode falar Mas fala meu senhor que até hoje tu Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, tá aquele jeitão Fala que não me ama mais no lagar Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, tá aquele jeitão Fala que não me ama mais no lagar Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no fraco que tô comendo Fica aí cuspindo Fica aí cuspindo no fraco que tô comendo Fica aí cuspindo no fraco que tô comendo Fica aí cuspindo no fraco que tô comendo Mais um ano e baixa a mão Um ano e baixa a mão Doce, doce, feio do meu Fica aí cuspindo no fraco que tô comendo 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 Baby, eu estou ganhando Baby, onde está você? Baby, wait, let me know him so happy by your embrace Baby, I can feel your rhythm I am going by you Hey, 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 hey Hey, 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 hey B.J. Vento Dance o Keep As Almami DJ Victor Dance Hey, love As casas e os domingos já não são iguais A carta que pedia ainda está aqui Ah, tu é o meu coração É só te ver pra fazer emoção Outra vez Ah, me abraça do jeito que eu gosto Me beija do jeito que eu quero Me fala morrendo de amor Ah, não passa por mim Não olha assim Pergunta por mim Amor Ah, me abraça do jeito que eu gosto Me beija do jeito que eu gosto Me fala morrendo de amor Ah, me abraça do jeito que eu gosto Ah, me abraça do jeito que eu gosto Fazer emoção Outra vez Me beija do jeito que eu gosto Me beija do jeito que eu gosto Me beija do jeito que eu gosto Me fala morrendo de amor Ah, me abraça do jeito que eu gosto Ah, me abraça do jeito que eu gosto Me fala morrendo de amor Ah, me abraça do jeito que eu gosto Ah, me abraça do jeito que eu gosto Amor 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 E vejo você beijando ele Eu fico sem jeito Dói de pensar que eu te perdi, amor Coisas que a gente comprou Pro nosso noivado você desmatou O que eu vou fazer pra te esquecer, amor Tanto que eu te amei, mas você não me deu atenção Meu coração não tem razão pra sobreviver Sem você, meu amor Tanto que eu te amei, mas você não me deu atenção Meu coração não tem razão pra sobreviver Sem você, meu amor Se eu passo e vejo você Beijando ele eu fico sem jeito Dói de pensar que eu te perdi, amor Coisas que a gente comprou Pro nosso noivado você desmatou O que eu vou fazer pra te esquecer, amor Tanto que eu te amei, mas você não me deu atenção Meu coração não tem razão pra sobreviver Sem você, meu amor Tanto que eu te amei, mas você não me deu atenção Meu coração não tem razão pra sobreviver Sem você, meu amor Me tacca no fico sem eu, mas você não me deu atenção Amém 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 Amém